Olha só que legal, gente. Um grupo de corredores de Taubaté realizou no último sábado um treino solidário. O objetivo era arrecadar verba para que o para-atleta da cidade não deixasse de disputar as competições. Veja aí como foi. Claudemir Aleixo faz parte da equipe Esporte para Todos de Taubaté. Ele utiliza prótese nas duas pernas e precisa de uma meia especial para treinar e competir. O problema é o preço, cerca de 2.500 reais. Essa meia de silicone, no impacto, ela segura todo o amortecimento do impacto da corrida. Ela tem uma válvula que vai expulsando o ar, que ela dá mais acessibilidade, mais segurança para a corrida. Para ajudar Claudemir, uma equipe de corrida de Taubaté propôs um treinão solidário. Bastava fazer a inscrição para participar da atividade física. Na verdade, a gente acompanha não só o Claudemir, mas a gente tem amizade com outros para-atletas também. A gente sabe da dificuldade de cada um para estar fazendo o seu esporte. E o Claudemir, em especial, é uma pessoa que acompanha a gente nos treinos. E a gente ficou sabendo da dificuldade dele por conta dessa meia que tinha sido rasgada. E ele estava sem correr. Ele postou isso até no Facebook, uma coisa que mobilizou todo mundo. E a gente falou, não, não tem como deixar esse cara que corre tão bem, que está tanto tempo no esporte, parado. Cerca de 90 pessoas participaram do ato solidário. Entre elas, o técnico e jogador do time de flag de Taubaté. É legal a gente se envolver um pouco dessas questões também, poder ajudar quando a gente tem a oportunidade. Então, além de treinar, a gente veio aqui para participar da campanha solidária também. E o time inteiro está aí. Ainda não, mas espero que venha bastante gente, porque a gente combinou de vir todo mundo para poder correr. E ao final da atividade, a boa notícia, Claudemir conseguiu a quantia desejada para a compra do equipamento. Agradeço muito a Deus, a cada um de vocês que abriram o coração, abriram a sua manhã por estar aqui, me ajudando a voltar a realizar o sonho, que é voltar à pista. E eu quero vocês todos, muito obrigado mesmo. Conseguiu o dinheiro necessário, ele está super feliz, está super contente. Vocês vão ver, daqui a menos de um mês, ele já está retornando aos treinos. Parabéns ao Rui Araújo, também ao Claudemir, a todos que participaram. O esporte tem disso, né, Carmo? Unir as pessoas em prol de um objetivo muito bacana e saudável também, né? É mais fácil fazer isso com essa dignidade do que abrir conta na internet para receber dinheiro, para pagar a conta. É tristeza, é tristeza. Mas, ó, a gente vai, volta, a gente vai embora. A gente volta amanhã, meio dia e meia, ao vivasso aqui no Jogo Aberto Regional. Obrigada pela sua participação aí do outro lado da telinha. A gente volta amanhã. Tchau, Carol. Vamos embora, hein? Vamos embora. Tchau, gente. Tchau. Muito calor, hein? Devagar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.